Fala, galera! Tá começando mais um PBT-BBB! Oi, gente! Hoje a gente tá aqui muito bem acompanhado, como vocês podem ver, Thelminha! Ela é muito show-vinda, Bruno! Ai, gente, que delícia estar aqui de novo! Pois é, a gente dá aqui, né, realmente pra papiar, né, Thelminha? Porque a gente gosta de fofocar sobre o Big Brother, gente. Então, assim, não tem problema se não tem eliminado, né, Bruno? Se não teve eliminado, trouxe logo a campeã, porque a gente é assim, a gente gosta de campeã. E essa semana, quem saiu do Paredão foi a Carla Dias, mas era tudo pegadinha do Boninho! Paredão falso! Yeah, yeah! Por isso a gente trouxe a grande campeã, obviamente, porque, assim, a gente quer comentar o que tá rolando lá na casa. Bora fofocar, né, mana? Bora, bora que a gente gosta de uma fofoca. Então vamos começar com o de ex pra ex. A gente vai agora comentar uma situação lá da casa, e aí você vai reagir, porque geralmente sou eu que reajo. Mas como você também é de BBB, meu amor, hoje o quadro é com você. Bora lá! Então vamos pra primeira situação. Quando eu sinto vontade de brigar com alguém só pra usar a palavra nova que aprendi no BBB. Carinha, eu... Você tá fazendo agora, né? Você falou que as pessoas são deuses aqui dentro, e você foi o quê? Julgador do meu caráter e da minha? No seu caráter, não! Sim! Falei que o jogo da Discord hoje foi o pior. Não vou mudar meu pensamento. Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor. Entendeu? Pra perder pra o quê? Abasculho. O que é basculho? Não importa. Fale o que eu quiser. O que seria basculho? Não importa. Não vou abaixar minha cabeça pra ninguém. Mantenha o seu pensamento. Não vem aqui pra me resolver com você, tá? Na primeira vez que você pegou e foi contra mim, para o Brasil, por causa de um arroz, eu já senti que você tinha algo contra mim. Tu tem ranço, mulher de mim. Eu não tenho. Cara, essa briga foi surreal, né? Foi surreal. Por causa de um arroz... Um arroz. Eu trouxe um do lixo pra não sei o quê lá, da basculho. Por que pra basculho não importa? Cara, foi ótimo. Não importa. Será que ele sabia o que era basculho? Ele pegou corretamente. Faz parte do vocabulário dele. Mas eu confesso que eu tava assistindo ao vivo e fui lá pesquisar o que era basculho. E foi que nem no ano passado, que teve uma busca por sororidade. Esse ano a busca foi pra basculho. O que é basculho? E Thelminha também, na edição dela, apontou o dedo na cara. Foi lá, brigou. Mas nesse caso, Thelminha, se você estivesse ali na situação ou no lugar do Gil ou no lugar da Pocah, por exemplo, sendo xingada por um adjetivo que você nem sabe o significado. Muito bom. É muito engraçado, né? Olhando de fora, parece novela mexicana, né? Meu Deus! No caso de um arroz, na minha edição teve guerra do feijão, teve, assim, é sempre... Biscoito. Do biscoito. Lembramos bem. Verdade. Não, gente, eu ia perguntar o que é isso. Tipo... Eles deram uma pausa na briga. Quase eles fizeram as fases. Pausa dramática. Pausa dramática. E depois o Gil ficou chorando, pedindo pro Açaí, queria a manhinha. Mas essa manhinha, eu acho que ensinou ele a brigar. Porque a manhinha aqui fora, ela também bate no peito e bate palminho, bota a mão na ceitura, vocês viram? Gil briga igual manhinha. Ela deve ter dado muito esporro nele na infância. Verdade. Aprendeu direitinho. Vamos pra próxima situação. Quando uma treta por arroz queimado me traz a nostalgia da xepa sem sal. Por que ninguém fez almoço hoje? Não tá faltando, né? Tá esperando o Fiuk. E a gente que morra de fome. Vai, sério, véi. A pessoa com dor no estômago tem que comer arroz queimado porque as pessoas não puderem fazer um arroz. Sério mesmo. Aí, eu acho puta a**, véi. Tá bom mesmo. Todo mundo quando passa por um monstro aqui, dá aula de empatia agora. Você sabe me dizer como faz um arroz? Que eu faço agora. Se você tivesse perguntado, eu diria. Mas é porque eu ia subir. Eu não sabia que ninguém ia fazer. Cada um comeu aqui sua parte. Deixou por um monstro queimado, véi. Não, não, não. Tava já queimado. Ué, mas então vamos fazer. Infelizmente... Agora não dá mais. Eu tô com dor no estômago. Mas aí você vai comer o arroz queimado? É o que tem, véi. Põe o alho. Ou coisa, né? Não, agora já foi. Vai comer queimar. Não, Juliette, espera aí. Amiga, eu tô com dor no estômago. Tá doendo. Mas é um minuto o arroz. Não, eu vou comer. Vai ter que comer queimado também. O menino cozinha toda vez, né? Gente, é porque eu não sei fazer um negócio bom, sei lá. Não, véi. Saber, ninguém sabe aqui. A gente aprende. Gente, eu também não sei fazer arroz. Gente, eu superentendo a Juliette nessa situação. Porque assim, o monstro já deixa a gente muito sensível. Só vocês podem dizer. Porque realmente vocês passaram por isso e monstro estressa muito o ser humano. Estressa muito. E aí juntar monstro com a comida, que é outra coisa. A falta de comida que estressa. Estressa. Eu superentendo ela ficar brava. Agora, é muito louco porque o Projota reclamou que ninguém ficava lá fazendo companhia pra ele, pra Pocah, durante o monstro dele. E depois quando foi o monstro do outro, ele também esqueceu, né? Como é que é isso lá dentro? Vocês, na sua época, não tinham que fazer companhia na hora do monstro? Na verdade, eu acho que essa coisa da companhia rolava sempre no primeiro monstro. Primeiro soar ali da música, todo mundo ia e fazia rodinha. Mas essa coisa de acompanhar é muito do companheirismo que você tem ali de aliados. E às vezes, os monstros mostram quem são seus aliados no jogo. O que aconteceu comigo, né? No meu monstro, eu achava que tinha vários amigos. Mas só algumas que ficaram ali comigo. Porque é a hora do vamos ver, gente. É monstro e paredão. Exatamente. Agora, ainda tem a coisa da cozinha. Porque acaba que o Fiuk virou cozinheiro oficial. Mas eu acho que tem que ir, sei lá, gente. Alguém precisa fazer uma coisa, gente. Alguém tem que tomar iniciativa. Por mais que não saiba, é uma oportunidade de aprender. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Foi lá, viu, Bruno? Não se preocupa, não. Se você entrar, eu aprendi a fazer arroz, feijão, moela. Eu não sei escolher o arroz. Eu escolhi o arroz pra risoto outro dia. Aí ficou ruim o arroz. Eu achava que arroz arbórea era o nome mais bonito. Eu falei, esse arroz deve ser premium. Porra, esse arroz vai ser bom. E corta pro arroz todo coladinho, grudadinho. Vira um arroz só. Bom, vamos pra próxima situação. Quando alguém leva uma rasteira e ainda bate o pau. Então, cara, confesso que hoje é o anjo que mais queria um autoimune pra poder não ter que fazer essa escolha. Mas a minha escolha vai em cima de jogo, vai em cima das coisas que já aconteceram aqui, da questão da liderança, do que a gente já compartilhou. E das pancadas que a gente vem tomando aí já durante praticamente umas quatro semanas. Então, hoje, minha imunidade vai pro Projota. Beleza? Parabéns, José Thiago está imune. E a boquinha assim, né? A palma rolando e a boca assim. O emoji tava assim. Parabéns! A palma tinha que ser assim. Parabéns! Pior que no meio do discurso dele, eu acho que ela ainda olhou com uma carinha assim. Será que é o Projota? É possível que ele vai dar pro Projota? Não, eu acho que ela já sabia, viu? É! Você não acha que ela tinha uma esperancinha? Ele já tinha até dito pra ela escolher quem era o contra-golpe. Ó, pensa no teu contra-golpe, hein, gata? É, eu acho que ao longo do dia ela já foi sentindo. Acho que de antes já, né? Ela já foi sentindo que não ia pra ela essa imunidade. Agora, a Thelminha tem uma situação parecida, só que o contrário, né? Porque essa coisa do trio, de ter uma amiga que se envolve com alguém ali. A Thelminha passou por isso com a Marcela e o Daniel. E aí, foi a questão do pódio. A Marcela, a princípio, tinha colocado você e a Gisele no pódio. E aí, depois, a Marcela trocou, né? E ao invés de te colocar, colocou o Daniel. E o Arthur fez o contrário. Ao invés de colocar a crush, ele colocou o amigo. E eu levantei com a mesma cara da Carla, só não bati palma. Mas eu levantei assim. Meu pódio continua o mesmo. Mas por dentro, o coração tava sofrendo, né? Porque a gente sempre acha que a amiga vai continuar junto. Mas assim, a gente entende que lá dentro, cada um tem suas prioridades de acordo com o que acontece no jogo, né? E as coisas vão mudando, né? Vai, vai mudando. Olha, eu tô amando esse tricô aqui com a Thelminha, minha gente. Mas pro tricô ficar melhor, vamos chamar aqui os nossos comentaristas não oficiais de Big Brother Brasil. É isso mesmo, Vivi. A galera do Twitter, é claro. Vamos ver o que eles estão comentando aqui sobre o BBB21 no Comenta, Galera! Boa, vamos pro primeiro tweet da Little Limanta. A Thelminha precisou andar para que o Gil corresse. Abriu o caminho! Ah, eu amo! Mesma energia. Eu amo! Primeiro que eu não lembro de nada dessa cena. Virei meme na internet. Eu nunca vi alguém gostar tanto de gin, assim. Nem o cara que inventou o gin. Mas é que o gin da Globo é bom. A gente bebe que a gente dê incente. Eu nunca tinha tomado um gin tão caro em toda a minha vida. Tá vendo, amiga? Bebi como se fosse água. Como se fosse água. E Gil tá seguindo os passos de mamãe. Que Gil era um Thelmer. Gil era um Thelmer. Torcia pra mim. Ah, é? Ele era? É. Tá gostando do jogo dele? Como é que tá lá? Então, me declarei torcida pra ele. Me identifiquei. Tô gostando. Eu acho assim... O jogo é assim, né, gente? A gente erra e acerta ninguém. Passa, né, invicto. Boa! Então, tô segurando na mão do Gil. Vamos ver agora a Flavinha. Arroba Flavia Freire. Falou... Sara abandonou e largou a mão da Juliette no pior monstro da casa. Igual Marcela fez com Thelminha ano passado. Jogou o prêmio lindamente no colo dela. É aquilo que a gente comentou, né? Nos momentos mais difíceis do jogo, é que a amizade tem que ficar ali firme e forte. Realmente, aquela noite do monstro, pra mim, não é só o monstro. É porque quem tá assistindo de fora, fala assim... Ai, gente, é só o monstro. É uma fantasia. Ai, que frescura desse povo. Porque tamo lá no sofá, deitado na cama. É. E é o único momento que a pessoa tem de demonstrar uma amizade ali, né? Na verdade. É. Não é por ser o monstro. Então, foi o monstro, mas foi um balde de água fria. E aí, foi a Manu, a Rafa e a Gabizinha, que ficaram ali comigo a noite inteira, que perceberam isso também. Então, várias coisas vão aparecendo ali naquela noite do monstro. Vai crescendo uma coisa, outra diminuindo o sentimento. Exato. Mas isso abalou a relação de vocês aqui fora ou... Não, aqui fora... Esqueceram tudo. Assim, saiu da porta, zerou o game. Mas lá dentro foi o que separou a comunidade hippie. É. Você acha que pra Juliette pode acontecer isso também? De ter uma virada de chave ali? Eu acho que vai dar uma virada, sim. Ainda mais quando a Carla voltar, né? Do quarto. Sim, eu acho que agora a Carla vai voltar e vai pegar na mão de Juliette. E vai ficar firme. Tem mais? Temos. Anitas Momager. É Nath Cardoso. Mais fácil, amiga. O crossfiteiro é chamado de fraco e responde tensionando o braço esquerdo, porque o direito... Ele lesionou na piscina de bolinha. Realmente. Que contraditório, não? Pode ser, né? Não, os comentários sobre isso foram muito engraçados. Falavam o Fiuk, magrinho, que fuma lá o dia inteiro. Não, querido, eu quero ver, não. Foi além da prova. Não, eu não quero saber de comentário. Eu quero saber de colocar aqui agora, por favor, na edição, o Bruno fazendo o fraco dele. Lá pode pegar. Ah, é verdade. Pega lá na rede social do Bruno. O Bruno fazendo... Bom, é verdade. Tão natural quanto a voz do dia, né, querido? Eu fiz um meme. Porque eu percebi, ó. Eu percebi que deu uma aumentada no look. Presta atenção aí. Eu fiz um look. É um falso, meu muque. Estiquei assim no Photoshop. É. Agora, gente, esse perfil do Twitter é muito bom. É o fiscal de banhos do BBB21. Ele fez a contagem de quantos banhos a galera tinha tomado até ontem. Juliette, 45. Sara, 48. Gil, 46. Caio, 39. Rodolfo, 39. Thaís, 29. Vitube, 22. Gente... Projota, 39. Arthur, 32. Carla, 35. Camila, 48. Limpíssima. São 46. Pouca, pouca água. 29. Fiuk, 27. Mas, gente, o último lugar que era a Vitube, com 22, simplesmente... Gente... Ela tá ainda cinco pontos, cinco banhos a menos do que o penúltimo, que é o Fiuk. Então, assim... Ela tá lá na lanterna, sozinha... Invicta! Vai demorar muito pra... Gente, sem contar que tem quase 60 dias, né? É. Ela tomou banho um terço do programa só, praticamente. Gente, mas olha só. Agora falando, perguntando de não ex-BBB pra ex-BBB. Deve ser um frio do caramba aquele banheiro dentro de estúdio pra tomar banho. A água deve ser aquela incerta, que tu vai e acha que tá quente, tá fria. Quando tu acha que tá fria, tá quente. Era assim, o seu? Super! Super! É pra eu aproveitava quando alguém tava entrando banho. É. Não tô defendendo a Vitor. Ai, mano, já vou entrar no banheiro e vai estar quente. Porque se você entra lá pra querer colocar o água... É realmente... Cara... É horrível. Mas não é desculpa não, viu, Bruno? Sabe por quê? Tem banheiro externo. Tem banheiro externo lá na piscina. É verdade. Leva o shampoo e condicionador lá pra fora. Todos os movimentos são friamente calculados. Tem que tomar friamente calculados pra te expressar. Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Lá no BBB, a gente sempre tem que estar pronto pra qualquer coisa, tá? Seja pra virar um VT aqui no TBT, ou até mesmo um meme na internet. Por isso, não dá pra dar mole no look. E os brothers e sisters dessa edição tão arrasando muito, porque eles estão usando looks C&A, assim como eu, que tô toda de C&A hoje. Eles têm muitas opções incríveis. E eu aposto, olha, que se eu estivesse lá, eu ia ficar perdidinha. Sério, são muitas possibilidades. Por isso, eu resolvi chamar minha mana Gisele Bicalho, que tá sempre conectada com as tendências, na moda. E vai dar umas dicas pra vocês, viu? Seja bem-vinda, Gi! Oi, Vivian! Eu e você podemos falar com propriedade. A gente tem que estar sempre pronto e com look em dia. Eu tô adorando ficar de olho nos looks que eles estão usando lá na casa. E pensando nisso, eu fiz uma seleção de looks pra algumas ocasiões do confinamento, mas que você pode usar aqui fora também, né? Eu sei que quando o Big Fone toca, a gente não tem tempo pra nada. Tem que correr no salto quem puder e atender. Mas se eu pudesse escolher um look pra atender o Big Fone, eu ia escolher um look super estiloso e confortável. Bem lindo, um look mara da C&A. Agora um look poderoso pra quando for líder, indicar aquela pessoa. Você já tá por aqui, ó. É esse daqui. E na hora do meu discurso de indicação ao paredão, eu ia levantar. E se a pessoa retrucasse o voto, eu ia ficar bem plena e poderosa com meu look da C&A. Não, você tá muito tão paro. Não, cara, pera, pera. Curtiu um solzinho e fui focar na beira da piscina. Quem não gosta disso, Brasil? Ainda mais se for com um look maravilhoso desse. Vocês viram que a C&A tá sempre conectada e tem look pra todas as ocasiões. E não se esqueça, a cada 15 dias tem looks novos no site, na loja e no app. Eu amei os meus looks. E eu espero que vocês fiquem sempre muito óculos com a C&A. C&A manda essas roupas, por favor. Arrasou, Gi. Tá muito gata com esses lookinhos. E por aqui, o nosso TBT tá chegando ao fim. Ah, gente, eu queria fofocar mais. Eu gostei muito desse negócio de ter uma convidada que não é o eliminado da semana. A gente pode meter o bedelho sem culpa. Não precisa ficar cheio de dedo, né, amiga? Gente, não, é uma fofocada de verdade, amiga. Fala mal dos outros à vontade. Ai, só cruzando, fazendo o nosso tricôzinho aqui é maravilhoso. A gente tinha que ter dois ferrogramas semanais, eu acho. Um com o eliminado e o outro com um, né? Quarto sexto. Quarto sexto. Não, mas que privilégio, Thelminha. Obrigada por ter vindo aqui com a gente mais uma vez. E, olha, semana que vem a gente tá aqui de novo, talvez, com outro eliminado, né? Isso aí. Volte sempre, Thelminha. E você que assistiu a gente aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, seu comentário. E, claro, compartilha esse vídeo. Por favor, meu povo. Vamos valorizar aí. Semana que vem a gente tá de volta. Dessa vez com o eliminado real oficial, né? E quem você acha que vai ser, Thelminha? Se tivesse que dar um palpite de quem será o eliminado da semana que vem. Ai, gente, pro jogo, eu acho que o Projota já podia, né? Começar a pegar uma linha, né? Começar a arrumar as coisas. É, os amigos também já foram embora, né? O Arthur, é. E até lá ainda tem muito BBB no Multishow, tá, gente? Todo dia tem 45 minutos ao vivo depois do programa na Globo. E às quartas, na TV, a gente bate um papo com o eliminado da semana no BBB A Eliminação. É isso aí, galera. Então fica com a gente a semana toda que tem muito conteúdo. Beijo pra vocês. Valeu, Thelminha. Beijos. Obrigada, gente. Obrigado.